Eu tô congelado, tipo glue Passei de lamba, mais de cem, mano, eu fiz screw Olha só os amigos, mano, cê não é meu true Que eu tô fazendo grana, esse mês eu tô em Malibu Eu tô congelado, tipo glue Passei de lamba, mais de cem, mano, eu fiz screw Olha só os amigos, mano, cê não é meu true Que eu tô fazendo grana, esse mês eu tô em Malibu E eu tô tipo um igu, congelado no tempo Seste, não estou, tô vivendo meu momento Momento, vivendo meus momentos Junto com quem tava desde o começo Seste, não estou, acende um beck Anulose de chefe Flex, flex, flex Sai do chão e liga o flash Liga o flash Sete, água e pedrinho, a bunda dela já mexe Tava de passagem pelo passado Saudade de quem tava do meu lado Lotei sua casa, meteu o estádio Sempre vão lembrar que Eu tô congelado, tipo glue Passei de lamba, mais de cem, mano, eu fiz screw Olha só os amigos, mano, cê não é meu true Que eu tô fazendo grana, esse mês eu tô em Malibu E chame de papai noel Hoje eu sou seu brinquedo e eu vou te dar muita sorte Hoje eu te levo pro céu Tô todo congelado, pique tipo o Polonaut E ela quer sentar em cima de mim Sabe que a Tiago e o Pequen Os bico olham e pensam assim Da onde eles conseguem decidir? No show, elas amam os flores Chuta pra nós ego E não tem como eles falarem que o nosso nome não é bom Meu dom serve de inspiração Se eles tentarem, eles vão tentar E vão se deparar com o chão Down, 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 down E elas adoram e pagam boquete, tá? Eu tô congelado, tipo iglu Passei de lamba, mais de cem, mano, eu fiz screw Vou lançar com amigo, mano, cê não é meu true Eu tô fazendo grana, esse mês eu tô em Malibu Eu tô congelado, tipo iglu Tiago e Pedrinho em Malibu Eu tô congelado, tipo iglu